Ter um rótulo e uma embalagem adequada são fatores fundamentais para exportação. Vamos entender o porquê? Cada país e cada mercado consumidor tem um padrão diferente. Um dos critérios a se observar é técnico. Cada mercado tem seu próprio modelo de rotulagem para informar do que é composto o produto, as informações nutricionais, a forma de preparação. O seu produto precisa se adequar a essas normas para ter acesso a esse mercado. Um outro critério é o cultural. É importante entender como os símbolos do rótulo ou da embalagem são percebidos pelo público consumidor desse país, as cores, as imagens e que mensagens seu produto transmite. A Apex Brasil tem um estudo recente sobre rotulagem voltado para nove países da América Latina, que você pode consultar em nosso site. E também promove o projeto Design Export, que apoia empresas brasileiras a desenvolverem competitividade internacional por meio do design voltado à exportação. O projeto já apoiou empresas de 17 estados brasileiros e deve fechar mais de 400 empresas atendidas até meados de 2023. Se quiser saber mais, acesse o site da Apex Brasil. E continue acompanhando o Apex Explica. A gente se vê no próximo episódio.